Fala aí galera, meu nome é Patriota e estamos aqui para mais uma competitiva no Way to Top 500, que tá uma pica, e caramba, a gente tá jogando mais uma vez aqui em I Can Draw, I Can Empate, que tá foda, a gente só tá empatando em I Can Vault, melhor do que perder, a gente tá empatando, vamo lá, a nossa comp tá dessa forma aí, a gente tem um baixo, um delícia aqui, o cara vai tocar pra rain, deixa eu ver, tava falando aqui, foi. Vamo lá, eu já vou começar de 3, seja de cara, pra gente ver o que vai rolar, se tivesse meta já, espero meu time passado, distraiu, nego soltou tudo, eu já, caô, bote, não faz isso comigo, ai, 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 vou tomar tiro, ai, puta que pariu, nossa, tomei, abo, tá, eles não tem coisa, mas aí, vou te falar, Turret de Tobi é chata demais, amigo, ai, a gente tem, agora que foi ver, a gente tem Cimetra no ataque, cara, meu Deus, cara. Caralho! Turret é muito chato, cara, sério mesmo, muito chato. Tá, Speed Boost, bora pra cima. Dá um charge pra rainha, acho. Eu vou ficar aqui, maluco, tem que ter 3 aqui nessa porra nesse ponto. Meu ultimo está quase pronto. Acho que a gente tem uma Cimetra. Cara, a gente tem uma Cimetra, mano. Ae, embaçado isso aí, cara. Vou dizer se é C4. Que porra, que porra de C4 é isso que eu não faço a mínima ideia? Ah, guarda essa bomba aí. Tô guardando, a C4 é o que eu tenho na mão aqui pra jogar nos caras. Tô guardando. Tô guardando. Tô guardando. Tô guardando. Tô guardando. Tá, a gente tem... É, tô só... Eu vou esperar pra fazer o Big Bang, então. Sim, pera aí. Quando vai ser a Zara segurar essa merda? Tô correndo com a Rima. Até quando eles brigarem. Não. Jesus! Ah, tomei. Deixa ele lá em cima. Pura esse carro aí. A gente tem uma Cimetra no time atacando, mano. Porra o carrinho, porra o carrinho. Quero ver como vai ser o último ponto, mano. Tô aqui. Tô aqui, Tracer. Tô, tô aqui. Ixi, falhei. Ah, não. Me isolaram pra cima. Meu Deus! Pux. Tomei. Meu Deus. Cara, só tem o Lúcio pra curar, mano. Achei que ele ia arrancar. Tá de sacanagem esse Rainer. Não acredito, não acredito. Olha a vida dele, não bateu. Volta aí, velho. Mano, essa simetra aí tá cagando o rolê, mano. É, pois é. Troca esse Bang aí, mano. Vai, vai pra cima, velho. Não tem o que fazer, mano. Pô, não tem o que fazer, né, cara? Isso tem as metas. O que a gente vai fazer? O cara tá trollando mesmo. O que fazer? O cara quer perder? Ah, cara, dropou a beat agora, mano. Na hora que eu tô passando. Pô, fazer o quê? Segurar o primeiro ponto pra ganhar. Mano, tá sendo muito curado. Tem uma Ana. Tá, jogaram, cara. É GG, amigo. Aí o cara... Tem que ter a opção de negar jogar com as pessoas, cara. Sério mesmo. Filha da puta desse, cara. Filha da puta desse, cara. Filha da puta desse, cara. Mano, vamo por aqui por trás mesmo, foda-se. Tá na merda. Ah, não, 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 não. Não brincou, eu queria ter brincado. Nossa, é um hammer down atrás do outro. Pô, não tem, né, o que fazer. Essa aqui não tem o que fazer. C4, cara, C4. Entregando o game de propósito. C4. Entregando o game de propósito. Pô, não tem o que fazer. Não, o cara tá de brincadeira, esse maluco. Na moral. Tá aqui. Tira o meu perfil desse filho da puta. Ah, o meu tá de sacanagem. Ai, ai, ai. A gente tem que... Tem que defender esse primeiro ponto aí. Consegui defender esse primeiro ponto. Vai até fora lá, velho. Fica ligado. Ah, eu tô de soldier, né, já? É, ano e sete e meia, atira nela. Complicadíssimo, hein, galera. Porra, maluco. Puta que pariu. Cara, 5x6. 5x6, malandro. Nós somos todos soldados agora. Minha ultima é descarga. Tente de não conseguir se mortar lá. Tente de não conseguir se mortar lá. Tente de não conseguir se mortar lá. Eu não vou deixar o que os ligaos desse lugar произошerem no meu país. Como é que uma pessoa dessa chega aqui? Cara, não sei, mas eu queria entender. Ataqueiros começam a 30 segundos. Está deixando a sua distância. Ninguém vai ver essas bolinhas aqui, tá bem escondida, ó, super escondida do bagulho. Vamos ver se a gente consegue defender. É... Não falou nada, cara. Nem ouvi a fala... Eu nem ouvi essa fala chegando. Ah, o Eric está saindo! Ah, esse Hulk foi ridículo. Não, eu quero ver esse Hulk, onde é que foi. Ah, não vai mostrar. GG. Ah, o cara colocou o teleporte no lugar mais destruído que eu já vi na minha vida. Não, eu nem falo. Eu tenho um barco atrás. Meu barco atrás foi destruído. O caminho está indo. Deixa essa porra, essa porra, defender o arco lá, cara. Ó o dano. Meu Deus. Caralho, esse maluco é pesado demais, amigo. Aí. É a Juba, cara. Boa. Acho que a fara tá passando pra ultrar de novo. Mano, eu preciso jogar essa porra aqui. Ah, veio por trás de novo, ela botou baixo pra caralho. Tem TP, velho. Ah, já é. Tem de avançado aqui, mano. Vem, vem, vem aqui pra frente. Eu tô aqui, mano. Acho que tá foda. Tirando essa fara aí. Vem avançado, vem de avançar. Volta aqui, prepara pra mim. Vem, vem pra cima, vem pra cima. Cara, não tô vendo nada, amigo. Cadê a fara? Vem, vem pra cima, cara. Nossa, não dá. Eu dou um dano fodido nela, mas ela foge, gente. Tem de avançado aqui, velho. Fica aqui na frente, fica aqui na frente. Eu segurei minha ult ainda. Dá espaço pra eles não, velho. Eu tenho você aí, velho. Vê, vamo, voce. Cadê ela? O ex-guiado dele, cara! Essa é uma brava que está funcionando. Tá bom, tá bom! Sua parte de cima! Apenas de 8 de novo. O ex-guiado dele, cara! Nossa, pegou Nossa, não é que a gente tirou só assim? Pode dar charge lá em atos que a gente dá cheve Vamos lá, gente. Filha da puta, faz alguma coisa Com uma menos cara, ta maluco Caralho, com uma menos Ca-ra-lho, não to acreditando Cristo Empatamos pelo menos cara, to acreditando É empate porra, não é? Eu nem olhei cara, se era empate ou não era Eu acho que é empate essa porra É empate porra, a gente não Se fosse empatou É empate eu acho A gente não chegou no segundo ponto Agora o cara me confundiu Ô Svenko, tu me confundiu, caralho Eu to aqui, eu to zonzo O cara picou, se meta Nossa, não foi empate não A gente ganhou? A gente ganhou? A gente ganhou? Ué? Como assim cara? Ah, é porque a gente Eu to confundindo sabe com o que? Eu to confundindo com o mapa de captura-ponto Cara, é o de captura-ponto É o de captura-ponto Tem a Popa Nubis, Voscais, Industry e Hanamura Que se você pega o primeiro ponto e não consegue entrar no segundo E o outro time também pega o primeiro ponto e não consegue entrar no segundo E empata Nesse daqui eles tinham que empurrar até onde a gente empurrou A gente ganhou A gente ganhou com bem simetra Cara, a gente ganhou com bem simetra O cara não fez nada Não deu uma hora ali O teleporte dele ajudou na defesa Mas e daí? E o resto que ele não colaborou com porra nenhuma Eu tenho certeza Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai falar Mas ela Botou um teleporte lá que salvou o jogo E os outros 99% do tempo que ela era inútil Sem fazer nada, tá ligado? Não estou falando que simetra é um herói ruim Para os guerreiros de plantão Não é um herói ruim É um herói muito bom Ainda mais aquela sniper agora Mas não estava funcionando ali Claramente não estava funcionando no ataque uma simetra Tá ligado? Tipo, o cara continuou insistindo naquela porra Aquela simetra que não fez nada Então porra, caralho mano Neguinho foda A gente conseguiu, cara Por hoje é só pra mim, cara Já deu Vou dar uma descansada Vou tomar um banho, vou comer um batalha Aí ó, na saúde e na doença, hein Vocês vão falar pra mim que vocês não estão passando mal aí também Fala pra mim Caralho É isso daí galera Espero que vocês tenham gostado Esse daí foi mais uma partida muito boa Muito boa o caralho Pica Foi uma pica enorme Que foi essa partida aqui ó Desse tamanho assim ó Que foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Rolando disso E deixa seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou desta Filha da Simetra Se inscreve no canal se você ainda não se inscreve Tanto ainda no vídeo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau